E aí, rapaziada, salve, salve, família, olha aí, ó, a baita já tá tudo lixada, essas partes aqui, família, não é massa, é fundo peru, ó, a gente tá aqui, ó, inteiro, inteiro, inteiro aqui, tem uma massinha, ó, um pouquinho só de massa, pode dar uma corrigida, pode ver, ó, mas é só lixado mesmo, aí, ó. Tudo fundo, peru e tinta, aí, ó, que nós, ó, meteu a lixa, parei aí, ó, família, aí, ó, pra poder tá aqui, ó, deixar a filé, né, como esse paralama também foi deixado um pouquinho mais aberto aí, pra poder andar baixo, já tá isolado aqui, as peças tá tudo aqui também, só passa fundo ali, ó, partinho zero também, ó. Desse lado aqui foi um pouquinho de massa, só, mais EPU também, ó, se vocês repararem, ó, massa é só mais esses bordinhos aqui, esse paralama aqui tá meio feio, né, mas nós já limou ele tudo. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aqui também um pouquinho de massa. Agora, só dar uma limpada na baita aí, daqui a pouco vamos passar fundo na baita. Tirando isso aí, tá zero bala. A caçambinha aqui tá filé também, só tá sujo depois. Nossa, é verdade, agora que eu vi ali o suportinho do estepe bem ali naquela parte ali. Isso aí, família, vai acompanhando o videozinho aí. Hoje é o terceiro dia que nós estamos mexendo nela, já tá indo pro fundo teu. Para o Joaquim tá ali do lado ali também. Isso aí, família, vai ficar top, hein. Depois que nós passar o fundo, o Lino já vai tirar as rodas fora, deixando os cavaletes pra poder pintar bem. Isso aí, família, o bagulho tá ficando top, hein. Chama. Não se esqueça, família, essa aveirinha aqui vai pra rifa, hein. Vai cair na rifa. Tá escondendo aí, ó. Chama. E já vai rolar a rifinha dela, família, já vai acompanhando lá no meu Instagram, lá. É o mesmo nome, Polaco Project, isso aí. Vocês vão ver a fotinha minha e da saveirinha quadradinha, lá. Isso aí, família, vamos passar pro fundo agora. Mostrar pra vocês, nós passamos no fundo, na baita. Vem, rapaziada, já. Vamos começar a carcar no fundo aí, já. Vamos passar fundo inteirinho no carro aí. Pra ficar zero bala. Aí, rapaziada, temos até o Jack Shook aqui trabalhando com nós, aqui, ó. É o horário de fogo que ele não tá fazendo o filme, ele tá aí com nós aí trabalhando aí, ó. Vamos passar bastante fundo aí, família, pra poder dar uma toqueada top. Daí, se precisar, nós passa mais um pouco. Estilo na saveirinha lá, aquela vez lá, minha quadradinha lá. Quanto mais pra nós passar, é melhor pra nós trabalhar. Vai ficar zero, hein. Essa saveira vai ficar top. Também no meu parceiro aqui, na oficina dele, aqui. Vamos pintar aqui, que tem espacinho, ele ceder o lugar pra ficar mais bom pra nós trabalhar aí. Se a gente precisar também aí, por de Curitiba, é só chamar o baita aí. Essa vai ficar zero, hein, família. Deixar top, top, top a saveira pra galera aí. E essa saveira que é legalizada a baixa e luz ainda, hein, família. Vai com as rodinhas 18, acompanhar um somzinho também. E aí, família, vai acompanhando aí. A baita. Essa vai ficar pelo. Chama. Vamos ver nesse fundo aqui, ó. Essa lá, torna aqui. Que é um dos melhores que tem, hein, família. Eu só curto usar esse tipo de material aí. Esse é um material bom, hein. Já vai preparando, família, que vai vir uma cor top também, mano. Cê tá louco. Top, 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 top essa Verona, hein. Só deixar a baita secar aí e lixar. Ali naquela partezinha ali, família, que tem aquela massinha ali, nós soldemos tudo. Tinha uns podrinhos ali. Manquemos vidro tudo, já fizemos podrinhos também. Essa pinturinha vai ficar top de chama. E aí, quem me acompanha faz tempo aí sabe que eu não sou muito de ficar cortando vídeo, hein, família. Deixo mais um vídeo correndo pareio. Vai ficar top, hein, que chama. Se você não é inscrito no canal aí, bora se inscrever, deixa aquele like pra nós, hein. Já voltamos, hein, família. Vou mostrar pra vocês aí como que ficou a baita. Vamos ver o meu passado do lado de lá. Isso aí, família, daqui a pouco nós vartamos, hein. Aí, família, foi dado já a segunda de mão. Nessa parte aqui. Talvez vamos dar umas três de mão pra ficar grosso. Vamos poder comer bastante a pintura, hein. O fundo PU, né. Tirar bem os defeitos aí. Deixar zero bala, né. Fica top. Ficar zero bala. Podemos lixar bem aí que não dá nada. Já vão aí acompanhando nós. Vamos ver se vocês vão descobrir a cor nova da salva. Seita dúvida. E aí, família, já tá passado o fundo aí. Agora vamos começar a preparar a baita, hein. Começar a lixar a baita. Aí, só terminar de passar o fundo nas portas. Já era. Passar no carro que não ia poder tirar pra fora. Fazer zero, hein. Chama. Até pratinho que ia ficar pesado. Zero bala. E aí? Tá bom. E aí? Tchau, tchau. E aí? E aí? Tchau, tchau.